E a ponte Quarto Centenário, que a governadora do Maracu vai inaugurar hoje, assim, olha, olha como é que tá vendo, essa parte aqui tudinha, tem na capaça, e a parte do pedestre, olha aqui como é que tá no lateral, perto dos moradores, que eles iam fazer, que eles iam fazer pavimentação, eles contrataram aquela empresa Urb, pra fazer todo o levantamento, e aqui você vê o chão, aqui ó, tá cruzinho, cruzinho, aí você vê aqui na frente a reportagem, é um bando de cachorros delas aí, ó, tá entendendo, tudinho aqui, ó, isso aqui é dinheiro, dinheiro público do povo, que eles meteu a mão, roubaram tantas vezes o dinheiro público, o dinheiro público que foi pedir tanto empréstimo, que tomaram o governo de Jackson Lago pra fazer essa besteira aqui, ó, tá entendendo, aí vê, vê aqui, ó, aí tá reportagem, tá tudo, tá tudo aí, ó, e tudo não acabado, vai inaugurar só essa parte aqui, ó, que você tá vendo isso aqui, só esse chão lindo aqui, bonito, que tá aparecendo, que é um asfalto de péssima qualidade, tá entendendo, e aí ela vai mostrar pro povo, vai dizer que inaugurou, o qual é o que ela vai fazer com a população, isso aqui, Gilberto Lima, isso aqui, Gilberto Lima, é só a área da Alemanha, tá entendendo, olha esses quintais aqui, como eles fizeram, tá entendendo, que isso aqui tudo era pra eles ajeitarem, que eles não ajeitarem, né, olha aí só pra dizer, isso aqui é a parte... É o coqueiro aqui, ó, o coqueiro em cima da ponte, ó, os coqueiros, o coqueiro aqui em cima da ponte, pra você ver, olha como esse quintal aqui, tá entendendo tudo em cima da ponte, tá entendendo, Gilberto Lima? Isso aqui, Gilberto Lima, isso aqui já era pra eles, era pra ela ser feita, ela não fez nada disso, foi inaugurar uma ponte totalmente pela metade, Gilberto Lima, porque isso é uma vergonha, isso é um governo safado, era uma governadora safada, fazer uma coisa dessa pelo povo, pela população que elegeu ela, que botou pra ela, tá entendendo, ela fazendo esse nojo aqui, só pra dizer que ela inaugurou, pra não deixar pro outro governo, pra não deixar pro outro governo, pra não deixar pro outro governo, pra poder inaugurar uma inauguração digna, fazendo isso aqui, um nojo, olha aqui na frente, Gilberto Lima, o tanto de babão dela, que tá aqui na frente, aqui, ó, só ver aí, ó, a gente vai filmando aqui, isso aqui é só a parte da área da Alemanha, nós ainda vamos filmar a igreja pra você ver, a gente ainda vai filmar a igreja, olha como tá na frente,